Esse Jacan pode julgar a galera lá, eu posso julgar ele aqui. E chegamos em João Pessoa, de novo, dessa vez para provar o tompeiro do Jacan. Vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver se é bom. Hoje a gente é que é o Masterchef, a gente tem que avaliar. Vamos avaliar. E chegamos aqui no Nui 360 e vamos entrar agora para ver tudinho e mostrar para vocês. Como a gente já tinha uma reserva aqui, a gente deu o nome lá embaixo e a pessoa da frente nos ajuda a direcionar e ela que tem um códigozinho para a gente poder subir no elevador e falar com a pessoa que vai ajudar a gente também a sentar a gente na mesa. É, tudo bem profissional, tá? A gente chegou aqui embaixo, nossa, bem arrumado. Bem organizadinho, então vamos ver lá de cima porque tem um rooftop aqui que a gente está louco para mostrar também, mas... Tomara que não chova. Tomara que não chova. Torce aí para não chover. Vamos embora. O cardápio a gente pega aqui digital mesmo, no QR Code, como a gente está até acostumado né, depois da pandemia. O que eu estou vendo aqui ele é bem chuto. Ele tem algumas opções aqui de entrada, um couvert, umas 5 ou 6 e prato principal ele tem assim, tem mais né, deve ter umas 10 opções de prato principal e inclusive com menu aqui. Sobremesa também, deve ter umas 4 ou 5 no máximo de sobremesa. O cardápio ele é bem chuto. Mas a sobremesa do Jacquin, que é o Petit Gâteau, tem amor? Tem. E a primeira inclusive. Todo mundo sabe que o Petit Gâteau de Eric Jacquin é bem conhecido né, então vou só pegar aqui o valor dele, cadê? R$33. R$33, só para ter uma noção. Esse aqui é o mais baratinho. Vamos seguir lá. Achei simplesinho esse couvert, mas tá gostoso. Até agora você não viu a Sinaturas de Jacquin né? Não. Não vi a Sinaturas de Jacquin ainda ó. E para a entrada, a gente pediu um steak tartar, para né, provar uma culinária francesa, da autêntica francesa. E o primeiro sabor, ele é meio apimentado aqui nas laterais, é temperadinho. Eu achei gostoso. Vou provar com uns tipos de batata doce, que ele vem também. É uma carne crua, mas é muito gostosa, muito bem temperada. Vem mostarda, vem limão. Quer um pouquinho, amor, para provar? E aí? Parece um crudo. Parece um crudo, né? É um negocinho que a gente comeu lá no Chile. Achei gostoso. Tá bem gostoso. E vem bastante carne, hein? É uma quantidade boa. Eu pedi um ravioli de lombo com molho de tomate apimentado. Como carne, pimenta e massa é a nossa especialidade, né, amor? Então, eu acho que não tinha um prato melhor para a gente pedir, não. E ele ainda vem pegando fogo. E aí? Tá bom? Tá apimentado? Tá apimentado, mas é uma apimentada gostosa. Não é um negócio que doa na boca, não. Mas é muito bom. E pra fechar a nossa noite aqui, no Nui 360, a gente pediu esse petit gâteau. Petit gâteau maravilhoso. O que, é claro, a gente já provou, né? E é uma assinatura do Jacquin. Tá sensacional, de verdade. O bolinho tá bem macio, o sorvete tá muito gostoso. Tem um crumble de chocolate muito legal também. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Chocolate petit gâteau. É a sobremesa mais em conta, né, do cardápio. Mas, realmente, vale muito a pena. Essa aqui vale demais. É muito gostoso. O sorvete é muito bom, né, amor? O sorvete é excepcional. Peraí. O sorvete é excepcional, né? Parece que ele é feito com valnilha, de verdade. Porque o sorvete é muito, muito bom mesmo. E não tá derretendo fácil. Fazia tempo que eu não comia o sorvete assim. Tá muito gostoso. Vale muito a pena pedir ele. Foi. A gente teve uma experiência, assim, gastronomicamente falando, muito boa com os pratos. E eu acho que a gente conseguiu, também, harmonizar muito bem com os vinhos que a gente pediu aqui. Que, inclusive, foram escolhas de Vanessa. Mas, dessa vez, não foi nem o sommelier da casa que indicou. Foi a Vanessa. E deu tudo certo. O local é muito bonito. A vista é maravilhosa. O ambiente é legal. É só um pouco barulhento. Vocês estão percebendo aí. Eu acho que ainda tá tendo que falar um pouco mais alto. Mas, pô, o ambiente é legal, descontraído. Não é aquele ambiente que você se sente meio, sabe, aquele restaurante chique. Aquele negócio que você fica todo cheio de dedo pra fazer as coisas, não. Aqui, como tem um cara tocando jazz, que você paga, inclusive, coberta, 15 reais. Por pessoa. Todo mundo tá nas mesas conversando. Não é aquele ambiente opressor, digamos assim. Que é aquele ambiente que tá todo mundo caladinho e tal. É um ambiente legal. Então, eu viria pra cá de novo se não fosse por um detalhe. Porque é o preço. Agora ele vai terminar o nosso petit gator. E a gente vai lá pro Roof Cup pra mostrar pra vocês como é lá em cima também. E pra gente conhecer, que a gente ainda não conhece. É, eu não sei. Então, vamos terminar esse prato delicioso e vamos subir. E agora a gente tá aqui no Roof Top. Muito lindo, minha gente. Agora ele só funciona quando não tá chovendo. Porque ele é completamente aberto, com uma vista maravilhosa, como vocês puderam ver. Mas se chove, eles ficam fechados por aqui. Mas isso não atrapalhou a nossa experiência. Foi muito bom. E os pratos foram maravilhosos. Desde a entrada, o couvert, o couvert foi a única coisa que a gente achou muito simples. Foi muito simples pra o preço, né? Porque ele tem quase 40 reais e é só um pãozinho. Agora a manteiga de alho tava uma delícia. Mesmo assim, eu achei meio simples demais, né? É gostoso, mas eu achei simples pra o ambiente total. Faltava mais um pouquinho. Agora o steak tartar que a gente provou tava excepcional, maravilhoso. É uma entrada individual que dá pra duas pessoas. Dá. Deu pra gente dividir tranquilamente. O prato que a gente pediu foi maravilhoso, muito gostoso. E depois a gente dividiu a sobremesa. A sobremesa. Que a gente não podia deixar de provar o Petit Gâteau do Eric Jacquin, que é já famosinho, né? O sorvete do Petit Gâteau é porque eu particularmente não sou tão chegando de chocolate. Mas o sorvete em si é imoral, pô. É imoral. É um negócio assim, poxa. Ele é consistente. Parece que ele foi feito na hora. E eu digo, o prato inteiro, o Petit Gâteau, o sorvete e o crumble é perfeito. Eu achei uma delícia. Tudo junto. É, ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. A gente diria assim, que de custo-benefício, ele só não... Assim, é tanto de custo-benefício porque ele é caro. É, não é um local barato não. Não, não é barato. A gente não pediu um prato pra duas pessoas. Cada um não pediu um prato. Então a gente pediu um prato só pra nós dois. A gente pediu uma entrada só pra nós dois. Agora teve um vinhozinho aí no meio da história. E deu 350 e pouquinhos reais. É, 352 reais. Então a gente vai deixar aqui tudo descritivozinho aqui pra vocês acompanharem os valores do local. Ou seja, não é um lugar barato. É um lugar assim pra você ter uma experiência culinária. Mas assim, a não ser que você tenha condições muito boas de vir aqui pra você, né mano? A gente veio provar o tompeiro do Jacan, mano. Aí veio provar o tompeiro do Jacan. Então, realmente, valeu a pena. Valeu a experiência. Foi legal e tal. Realmente, se o tompeiro dele é esse mesmo, então é muito bom. É muito bom. Agora, conta aqui se vocês gostaram dos nossos pedidos. Se vocês pediriam outra coisa, se acharam o valor muito alto ou está no padrão, né? Eu achei alto. Você achou alto? Não. É como o Jacan diz. Não é você que... Não é meu serviço que é caro. É você que ganha pouco. Mas eu achei alto pros padrões que estão acostumados. Mas claro, é uma alta gastronomia e tal. E toda a experiência e todo o local. E tem um nome. Se não tivesse o nome de Jacan, não seria... Só teve uma falha no serviço porque demorou nossa entrada a chegar. Mas como a gente estava conversando com a galera lá embaixo e tal. E o atendimento foi muito bom. Foi, foi, foi. Então, nota acho que é assim, 9. É, uma nota 9, 9,5 por causa dessa... Só um errozinho do atendimento, foi que deu uma... Mas ele é cri cri, meu Deus. Mas se Jacan pode julgar a galera lá, eu posso julgar ele aqui. Vamos julgar Jacan. Tompeiro? É, nota do Tompeiro. Tompeiro. É, inclusive o nome do cachorro dele, eu acho. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa visita nesse... Num restaurante no I360 de Jacan. É, não é todo canto que você tem um restaurante de Jacan, não, viu? Não, então aproveita. Curte aqui, vale muito, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.